Ainda me lembro bem Voltando pra fora tudo o que sentiu na pele Ninguém me dava ouvidos, não Ouvi o grito de dor de um homem que falava Mas ninguém se forzava Voltando pra fora tudo o que sentiu na pele Ninguém me dava ouvidos, não Deixou a marca da fogueira que acendeu Pra se livrar do frio que mata Miséria e fuda inotável, sincera Não acaba nunca, iê Deixou a marca da fogueira que acendeu Pra se livrar do frio que mata Miséria e fuda inotável, sincera Não acaba nunca, iê Parecia inotensiva, mas te dominou Para mim, dominou, dominou, dominou Parecia inotensiva, mas te dominou Para mim, dominou, dominou Parecia inotensiva, mas te dominou Te dominou, dominou, dominou Parecia inotensiva, mas te dominou Te dominou, 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 dominou O difícil é desviar de quem tá sempre querendo Ela mantém a porta aberta, ela te faz descontento Vai te dominou, 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 dominou Ouvi o grito de dor De um homem que falava a verdade Mas ninguém sabe Botando pra fora tudo o que sentiu na pele Ninguém lhe tava ouvindo, não Deixou a marca da fogueira que acendeu Pra se livrar do frio que mata Misericune inota, ela é sincera, não acaba, nunca, iê Deixou a marca da fogueira que acendeu Pra se livrar do frio que mata Mata, mata, mata Misericune inota, ela é sincera, não acaba, nunca, iê Parou sim no extremo, mas cidomino Se dominou, se dominou Vamos lá, vamos lá Se dominou Se dominou Classe A, molecada, sei que tá o maior calor Mas vocês estão todos aí com a gente